Pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a sibultramina, esse remédio cada vez mais utilizado, porém as pessoas têm muita dúvida ainda. Espero no vídeo de hoje esclarecer essas dúvidas, tanto o mecanismo de atuação, quais são os efeitos desejados, quais são os efeitos indesejados. Bom, quando a gente pensa em sibultramina, ela vai atuar inibindo a recaptação e degradação de dois neurotransmissores, a serotonina e a noradrenalina. Então, o que vai acontecer? Você aumenta a serotonina e aumenta a noradrenalina. Eu vou falar um pouquinho pra vocês como que acaba atuando cada um desses neurotransmissores e por que que isso resulta numa perda de peso e numa diminuição do apetite. Bom, as dosagens, como você sabe, em geral é utilizada ali de 10 a 15 miligramas no período da manhã. Bom, então como eu falei, aumenta a noradrenalina e serotonina. Começando pela noradrenalina. Então a noradrenalina é uma catecolamina que vai ser liberada ali nas supra-renais e também pelas terminações simpáticas. Ela tem vários mecanismos, mas três coisas que eu queria citar pra vocês. Elevação do metabolismo, aumento do metabolismo, aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial. Vocês vão ver que esse é um dos problemas que causa a sibultramina e a gente tem que tomar um certo cuidado que é a elevação da pressão arterial. Então diversos estudos mostram justamente isso, tá? Então mais de 70% dos estudos mostram esse achado que é a elevação da pressão arterial. Por isso tem que ter tanto critério na indicação, tanto verificar risco cardiovascular quanto verificar essa questão da pressão arterial. Bom, quando a gente pensa na serotonina, já vai ter outros benefícios mais relacionados a melhora do apetite e melhora do humor. Então ela vai atuar ali diminuindo o apetite, tá? E também melhorando o humor. Diminuindo a ansiedade, claramente, e aumentando a saciedade, tá? Bom, na prática clínica, o efeito da sibultramina nas pessoas que respondem ao fármaco é muito bom. Tem uma perda de peso interessante, tem uma perda de peso interessante. Outras questões que são observadas, tanto uma melhora glicêmica quanto uma melhora do perfil lipídico, tá? O perfil ali do colesterol em geral, tá? Principalmente aumento de HDL em alguns pacientes, redução do colesterol total, diminuição às vezes, redução do ácido úrico. Alguns estudos acabam mostrando esses efeitos além da perda de peso. Bom, os efeitos colaterais são justamente derivados ali da noradrenalina. Como eu falei, ela aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Então são vários efeitos. De fato, quem tolera mal a sibultramina tem uma série de efeitos colaterais. Então constipação é comum, boca seca é comum, alteração do humor, quadro de agitação, quadro de insônia, tontura, dor de cabeça é uma queixa muito frequente. Muitos pacientes relatam dor de cabeça, náuseas, às vezes palpitação, né? Ela aumenta a frequência cardíaca. Ela tem uma série de contraindicações, como eu falei, em relação a pessoas que já tiveram ou tem histórico de evento cardiovascular. Tem vários relatos na literatura, tanto de taquicardia, quanto de arritmia, quanto de infarto do miocárdio, quanto de AVC, associado ao uso de sibultramina. Claramente é difícil estabelecer uma relação causal, mas como ela tem um aumento da noradrenalina, com certeza tem um certo grau de influência pelo aumento de pressão, pelo aumento de frequência, tá? Então basicamente é isso. É um fármaco que tem um perfil, perde peso, as pessoas que têm uma boa resposta, melhora um pouco o perfil glicêmico, melhora um pouco o perfil lipídico. Tem uma série de contraindicações, principalmente derivado ali da atuação do aumento da noradrenalina por elevação de frequência cardíaca, por elevação de pressão arterial. Como eu falei, 10 a 15 miligramas utilizada uma vez pela manhã. Bom, espero que tenha ficado claro. Eu acho que é fundamental esse tipo de informação sobre os principais fármacos para emagrecimento. Se você quiser me acompanhar mais, vai lá no Instagram, Dr. Gabriel Pavani, deixe suas dúvidas, deixe seus comentários. Lá a gente tem um acesso mais fácil para questões diárias, para dúvidas, para você compartilhar seu dia a dia e a gente consegue fazer uma integração mais próxima. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.